É ano novo e eu decidi começar com o pé direito abrindo 20 caixas novas Essa caixa aqui que tá aqui no meio, mano Que é uma caixa promocional de ano novo E é a caixa mais cara Eu vou checar rapidamente cada uma das caixas Começando com essa de 90 cents de dólar Que dropa faca, mano, pelo jeito aqui, ó, dropa 3 facas Então, apesar de ser uma faca bem baratinha Tem gente que vai dropar faca aqui nela A segunda caixa mais barata custa 1,85 E nessa caixa o melhor drop possível é uma Karambit Aí tem a caixa Celebration de 6 dólares que dropa Karambit, Fade Ou Bayonetta Gamadopler, mano São os dois melhores skins, eu acho Não, na real também tem Desert Hydra Caixa Originals de 13 dólares Vem também várias facas com uma chance de também cair Wild Lotus, mano Essa caixa aqui é no momento a caixa mais cara do CSGO E por fim, chegamos aqui na caixa do meio, né, mano A caixa Gold Essa aqui custa 31 dólares E a gente consegue nela a Butterfly Knife Lore, cara Butterfly Gamadopler também E Dragon Lore Por isso que tem a Dragon Lore na capa ali da caixa Eu vou abrir 20 caixas dessa Mas antes eu vou abrir uma de cada Começando com a caixa mais barata de 90 cents Coloquei no modo rápido, beleza Segunda caixinha que custa 1,85 doll Vamos ver Ó, Profit boa Celebration 6,30 Já caiu umas coisas insanas, mano Já tá aparecendo aqui, ó Muitas coisas tops nessa caixa aqui Deixa eu abrir mais uma vezinha Vai que vem sorte E vamos pra última caixa aqui Antes da gente abrir as 20 caixas da mais top Mais uma vez aqui só pra ver de qual é que é E agora sim, mano Ó, abri 3 vezes as duas aí últimas E essa daqui veio uma scout É a scout que eu uso, mano É a scout que eu gosto de usar Só que essa daqui veio minimal air Será que se eu já vier aqui pra fazer doideira Tem a Blood and the Water Factory New, mano E a chance desse upgrade é 63% Olha eu já começando bem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Errei Caixa Gold Vou abrir apenas 20 Tenho grana pra abrir mais Mas vou querendo abrir 20 E eu vou, acho que de duas em duas aqui Pro coração sentir aí a pressão devagar, tá ligado? Se eu botar 5 aqui de uma vez Não vai ter tanta graça Faquinha, faquinha, faquinha Já pagou o meu prejuízo Faquinha de 95 dólares A gente abriu 2 caixas por 62 Só faquinha já era lucro demais Ainda veio outra skin junto Ó, essa MP9 aqui da direita Ela é boa, eu acho que não tanto Vamos que, mano Eu quero pegar pelo menos uma das skins Olha a Dragon Lore ali Eu quero pegar uma das skins que tá aqui na linha do topo, velho Uma dessas facas aqui Que tá ali na frente E agora veio essa Alp, mano Essa Alp é boa Beleza, foi profit Vamos lá, mais duas skins aparecendo Essa MP9, ela cai toda hora, né? E aqui já foi 10 caixas Mais aquela faquinha novamente Que é a faca mais fácil de pegar, né? Bora, tem que vir uma das facas tops ali agora, mano Vamos ver Essa caixa, será que ela ainda tá valendo bastante? 48 dólares Vale bastante Mas não tanto quanto as facas que tão ali Falta 4 caixas, mano Se eu for abrir só 20 Não sei se eu vou me segurar A casinha é boa, cara A casinha é boa E agora é tudo ou nada Vamos que vamos Será que eu drop alguma coisa boa Nas últimas caixas? Quer saber? Em vez de abrir 20 Eu vou abrir 25 Pra ter certeza Que eu não vou embora Sem descobrir uma skin insana Aqui dentro dessa caixa Vai Vai Todas as skins da primeira página Vão num upgrade E as skins da segunda Vão em outro upgrade Meio suicida Se a gente tivesse pegado O melhor drop dessa caixa Seria uma Butterfly Butterfly lore Ou Butterfly Gamadoplar Tirando a Dragon Lore Também teria a chance De vir a Dragon Lore Mas acho que não Em 20 caixas Teria que abrir umas 200 Portanto que eu acho válido A gente tentar um upgrade Pra uma dessas duas Butterflies Só que eu acho que não dá Direto Eu acho que tem que ter Dois upgrades, cara E aí que o risco tá alto Porque ó Se eu colocasse aqui direto Ia ser apenas 30% de chance Então eu vou tentar conseguir Antes uma skin Que seja mais ou menos Metade do preço Dessa Butterfly E eu acho que a gente Vai nessa carambit Aqui primeiro, cara Esse é um upgrade Que eu vou colocar 60% aqui Só pra não perder Vai, vai 60% 30% Aqui eu acho que eu já ganhava Agora que é um upgrade Arriscado pra caramba, velho Que eu tenho que ficar Entre Butterfly Gamadoplar Ou a Butterfly Lore Porém eu acho que tá Sem estoque Então vai ter que ser Ela mesmo A Gamadoplar Falei que ia jogar Todos os itens Da segunda página Num upgrade Então vai agora 3.6% Não é possível Que dá pra acertar E dá, mano E dá Caraca, velho Mas agora É o upgrade real, velho É o upgrade real Vai do lado esquerdo Vou colocar pra ficar 51% 150 dólares Eu tô colocando, mano Vai, vai, vai Vou colocar um pouco De grana do meu bolso Mas no final Se eu conseguir Essa faca de 1.800 dólares Eu vou sair no lucro Olhos fechados Upgrade na tela Bora Vou ter que olhar Vou ter que olhar Vou ter que olhar Parou, parou, parou Coloquei o lado certo, velho Certinho na esquerda Rapaz Que doideira, mano Tá aqui a faca, galera Antes Eu vou checar Qual que é a fase Dessa Gamadoplar Porque são 4 fases diferentes Além da possível Emerald É claro Mas não é o caso Já dá pra ver aqui E tá aqui, ó Float 0.03 Faca bonita É uma Gamadoplar Phase 1 Eu abri 25 Dessas caixas Do ano novo Eu vou fazer as contas De quanto que deu Aproximadamente 75 dólares Nessa caixa Mais o adicional Que eu coloquei No último upgrade De 150 dólares E o adicional De 20 dólares No primeiro upgrade Então eu gastei Aos 150 dólares Mais ou menos E saí com essa faca Insana, mano VG E galera Tá aqui a faquinha, mano Muito insana Na moral, velho É uma das facas Butterfly mais legais Do mercado de CSGO Acho que essa daqui A Butterfly Doppler Também, mano São muito tops Butterfly Face Também é uma que eu gosto Bastante Que eu tô com uma No meu inventário Inclusive, quem quiser Comprar, tô vendendo Pelos meus cálculos Uns 700 dólares De lucro aqui Se você quiser Adicionar créditos aqui No que drop Na hora de adicionar Não esquece do código Lugin Pra você ganhar bônus E o link do site Tá na descrição Entra pelo link Pra você não chegar No site errado Eles aceitam Todos esses métodos Que estão aí na tela Pra você conseguir depositar De acordo com o que você Vai depositar Você vai ganhando coins Pra você poder trocar Por caixas E também os pontos natal Que ainda tá rolando Tamo junto, galera A gente se vê no próximo vídeo Aqui no que drop Um abraço Falou